Banana Kong é simplesmente dos maiores clássicos dos celulares O jogo da FTG Entertainment do gorilão correndo sem fim é simplesmente um sucesso estrondoso Tendo mais de 100 milhões de downloads no Android e iOS Entretanto, o jogo original está há 4 anos sem grandes atualizações Estando basicamente morto faz tempo E no vídeo de hoje daremos uma olhada nessa jornada Desde o início do desenvolvimento até os dias parados atuais E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, escrever todo aquele bababá clichê de YouTube que você já sabe, né? Ai, me segue no Twitter aí, hein? Arroba joeivane yt Foi? Então bora! Isso lá vão, Joey, beleza, bora lá, meu irmão Quando começa toda essa história? Bom, isso nos leva para o não tão distante ano de 2012 Quando a empresa FTG Entertainment, conhecida hoje por jogos como Ocean Horn e Red Ball 4 Estava tentando trazer mais uma nova empreitada para os smartphones Entretanto, eles estavam basicamente sem nenhuma nova ideia aí que considerassem muito interessante para fazer algum jogo naquele momento Estando meio perdidos, né, cara? A Jack Thomas Kern, cabeça por trás da empresa e também produtor executivo por lá Chegou nos escritórios da FTG com uma nova ideia na sua cabeça E se a gente fizer um Endless Runner que se passa na selva Tendo diversos animais por aí Além de ter um gorila que coleta bananinhas como protagonista E de cara o time curtiu muito a ideia E curtiu demais mesmo E começaram a jogar um monte de ideia para o alto para irem construindo tal projeto Então prosseguiram para um caminho 2D Para se rodar naqueles celulares machuja que estivessem por aí Só que tipo, quando eles começaram a desenvolver o projeto Eles encontraram um grande problemão, rapaziada Originalidade no projeto E originalidade era basicamente essencial para esse time aqui, pessoal Com eles se recusando a fazer um Endless Runner que se igualasse a outros no mercado aí Querendo realmente ter algo com apelo que os diferenciasse dos outros jogos do estilo Então, conectar nos pontos Já que a gente está fazendo um jogo 2D de um gorila que coleta bananas Podemos ter uma ótima inspiração para a jogabilidade, pessoal Donkey Kong Country O classicão do Super Nintendo Pois né, meu irmão Era a inspiração mais óbvia para um jogo nesse estilo levando um gorila aí, né, cara E nenhuma inspiração do Quest seria melhor, meu irmão E assim, decidiram se inspirar nas mecânicas desse clássico para construir Só que, queriam mais originalidade ainda E foi aí que tiveram a ideia, meu irmão Bora colocar diversas áreas diferentes para o jogador explorar, meu irmão E assim, foram um dos primeiros a implementar isso nos Endless Runners Tendo diferentes áreas de níveis para o jogador explorar E bom, para desenvolver mais a fundo o projeto Chamaram a empresa amiga deles aí A Gamaga Famosa pela série Bunny Flags E então, foram desenvolvendo fundo o projeto do gorilão comedor de bananão E assim, desenharam o visual do protagonista do Banana Kong Fazendo de uma forma bem cartunesca E lembrando algo mais leve do que DKC, pessoal Para dar uma diferenciada E também ter formatos mais notáveis em uma tela menor E também funcionar melhor no cenário 2D Sendo bem mais cartunizado mesmo Tendo mais linhas fortes Logo em seguida, começaram a fazer o design dos amiguinhos do Banana Kong, pessoal Como por exemplo, o Tucano amigão dele Como podemos ver nessa concept art aí Que tava ficando muito legal, né? E logo depois, começaram a fazer desenhos Para imaginar mais ou menos como seria o cenário do jogo E também como seria a estruturação de gameplay E foram fazendo fundão aí, pessoal E assim, depois colocaram a mão na massa Mostrando para os seus parentes e amigos Para eles poderem dar uma jogadinha E também dar uma opinada, né? E assim, foram adaptando o sistema de gameplay E também a randomização dos cenários Até que ficasse num ponto satisfatório E que realmente permitisse que os jogadores se divertissem Dando uma jogadinha nesse jogão E lançaram uma gameplay beta para o público lá em novembro de 2012 Que a galera adorou, tá? Sentindo a forte inspiração no Donkey Kong Country Mostrando até mesmo a mecânica de ficar em cima dos bichos Legalzão, meu irmão E essa primeira gameplay liberada do Banana Kong Foi simplesmente extremamente bem recebida pelos fãs Com os caras adorando a jogabilidade extremamente fluida Além da grande variedade de tarefas encontradas no cenário do jogo Muito maneiro! E mais à frente, no começo de janeiro Liberaram mais uma gameplay antes do lançamento Mostrando visuais e jogabilidade mais fluidos ainda Mostrando que o time de desenvolvedores conseguiu evoluir mais ainda O que já era simplesmente adorado por quem estava ansioso para jogar Mostrando que realmente o projeto está vindo no caminho de potencial de estourar mesmo, meu irmão De grande sucesso Sendo um trabalho simplesmente extremamente massa E já muitíssimo promissor Zero vacilo E assim, no dia 3 de janeiro de 2013 O jogo é finalmente lançado no iOS e Android por 99 centavos E já foi um sucesso de cara, meu irmão Tendo milhares de downloads Um clássico imediato mesmo, cara Entretanto, o jogo ficou um tempo sem grandes novidades Só tendo melhorias na gameplay e tals Nada de grande mesmo Só coisa mesmo de bug removido e tals E no meado daquele ano o jogo ficou grátis, pessoal É E antes de ficar gratuito Veio uma atualização zona Que adicionou várias coisas como botar chapéuzinho diferente Parar queda diferente no gorila Chitazinha também Além de um novo nível de baixo d'água Que aparece nos canos amarelos, pessoal Que o pessoal adorou Assim como diversas novas situações na selva e nas cavernas, cara E também adicionaram novos animais pra montaria Assim como bananas duplas Banana Dash aí e mais Realmente uma atualização gigantesca e muito massa E depois teve a adição dos Golden Hearts Que permitiam continuar sua run depois de bater as botas Só que depois de isso rolou algo complicado O jogo ficou simplesmente 3 anos sem atualizações grandes O que deixou os fãs muito enfurecidos com a FDD Basicamente abandonando o jogo, velho Até que em 2016 lançam a atualização da praia Que adicionou um novo cenário praeiro ao game Com novo fundo, novos inimigos e muito mais Como por exemplo a cobra Com você podendo se pendurar nela pra dar uma deslizadinha no cipó O que alegrou a galera e também deu muita esperança ao pessoal Com ele sentindo que essa atualização deixou o game bem mais profundo e divertido, meus amigos Deixando mais próximo ainda de um Donkey Kong Country Endless Runner que todos os jogadores sempre queriam ver a Nintendo fazendo E simplesmente o jogo estava sendo um sucesso imensurável nessa época, rapaziada Tendo aproximadamente 70 milhões de downloads Simplesmente um estouro absurdo com o potencial de crescer cada vez mais De longe um dos jogos de celulares 2D mais visualmente polidos, meu irmão Além de um dos mais divertidos e bem feitos em gameplay Um trabalho triunfante que muitos estavam torcendo que tivesse um futuro brilhante que tanto merecia Mas só que, tipo meu brother Depois disso, o jogo nunca mais teve atualizações reais Agora tendo no máximo só uma melhoria de pequenas aí com idiomas novos e reduções de bugs Basicamente com a FTG abandonando o jogo sem mais nem menos E esse é de longe um dos maiores descasos que eu já vi em um jogo dessa magnitude Ficando tantos anos sem nem mesmo atualizações pequenas de novos cenários e afins E o mais doido, minha irmã, é pensar que os caras não tem pouca coisa na mão não, tá? Eles tem um game com mais de 100 milhões de downloads atualmente O que faz ser praticamente sem sentido ficar sem novidades, velho Como se fosse só um jogo qualquer por aí Entretanto, tem alguns motivos pra ela ter deixado esse jogo de lado, né? Como, por exemplo, Monster Boy and the Curse Kingdown que ela fez aí pros consoles E mesmo sendo um jogo grande, com certeza dá menos lucro que um jogo mobile com 100 milhões de downloads Sendo vacilo abandonar o jogo assim Tudo bem que tem agora o Banana Kong Blast aí com 500 mil downloads Mas a base de jogadores é uma formiguinha, velho Banana Kong original tem 100 milhões de downloads Isso é basicamente abandonar os fãs da série Além do mais, Blast é totalmente diferente da fórmula original do Endless Runner Com o jogo parecendo ser até de uma série diferente, meu irmão Sendo só um pequeno spin-off que não respeita o legado construído originalmente pelo Banana Kong Não sendo o Endless Runner O que é um vacilo Basicamente destruindo os sonhos de um Banana Kong 2 real E eu fico triste da forma que a FTG abandonou essa franquia, meu irmão Podendo ter vários jogos Mas decidiram simplesmente deixar o jogo sem atualizações de conteúdo faz 4 anos E sem um real sucessor ao primeiro game Basicamente abandonando o jogo original Um vacilo Descanse em paz, Banana Kong E bom pessoal, esse foi mais um videozinho Dessa vez sobre a vida e o fim de Banana Kong Eu espero que tenham curtido Esse vídeo é um oferecimento de Servo dos Games Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara Sério, tem muito jogo e console barato lá E se tu comprar algo com cupom de desconto de 5% JOEVENO Vão saber que tu comprou por mim E tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa E o link da loja vai estar na descrição Servo dos Games Nostalgia sempre presente Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se Seja membro E também a monetização do canal Tá sendo o essencial para pagar a internet aqui em casa, caras Sério mesmo, obrigadíssimo E se tu quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável Eu vou ficar extremamente grato, mano Mas olha só de que vocês tirem as minhas obras de uma grande ajuda Sério mesmo, pessoal Obrigadíssimo Vocês são nota infinito E se não for novo para essas bandas Não se esqueça de se inscrever Apertar no sininho para tu sempre saber que eu estou postando um videozinho novo Deixar aquele like Compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais E, é claro, comentar Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito E é isso, como sempre Obrigadaço por assistir até agora Se por acaso não nos virmos Bom dia, boa tarde, boa noite Valeu Abota atenção, macaco Macaco Olha o macaco Olha o macaco Boa